Bem-vindos ao meu canal de vídeos, esse equipamento é do Charles Ferreira Reis, lá de Presidente Dutra, Bahia, um zelo muito grande aqui no embrulhar aqui do equipamento, está de parabéns aí pela caixa, pelo embrulho, pelo carinho, vou fazer o teste no rádio aqui e a gente já volta. O rádio já foi aberto, tem alguns lacres aqui no plural mesmo, o dele não está aqui, quem lacrou, lacrou dos dois lados, por cima da proteção de plástico, eu particularmente, depois de um tempo eu gosto de tirar essa proteção, porque ela começa a melar e não fica legal. Vou fazer o teste aqui no rádio, no monitor de serviço, pegar seu microfone, Vamos ver se o painel acende, o painel não está acendendo. Olá! Olá! 7. 7.66 watts... Alô, alô! Alô, alô, alô! Alô, alô, alô! Vê como é que está aqui no espectro, analisê? Beleza! Vou colocar aqui no canal sem natural. Vou desligar o outro rádio ali. Esse rádio está com um espulho, está vendo? Deixa eu chegar para frente com a frequência. Eu estou aqui na escala de 1 MHz, então ele varre muito mais do que a frequência do rádio. Não é impressão não, ele está com um espulho assim. A gente vai corrigir isso aí, é pouquinho mais tem. A potência do rádio em AM então é 7.8 watts, 8.14 watts. Vamos ver aqui no modo SSB, abrir aqui todo o ganho de microfone do equipamento. Olá! 21 watts. Beleza! Vamos fazer o serviço no rádio aqui. Daqui a pouco a gente retorna. Vamos ver também como está a situação aqui interna do equipamento. Como eu tinha dito, eu tiro essa capa lateral e já está pegajoso, está vendo? Tem que desengordurar isso aqui, é horrível. Então eu já tiro para não ficar grudando poeira, ok? Tem um LED colocado aqui sem proteção, está vendo? Talvez a pessoa esteja com dificuldade e não tenha dinheiro para poder comprar uma fita autorretrátil. Aquela colocou uma gigante e parece que não sobrou uma fita para colocar aqui. Aí ele fez o ajuste aqui do retorno do modo que o pessoal gosta de fazer. Unificou a sintonia com um cocôzinho de pomba ali, aquela soldinha em cocô de pomba. Acho que não precisa. Para aumentar o aterramento gastou bastante com solda, né? Como se isso aqui fosse melhorar o aterramento do equipamento. Normalmente usa-se soldar os parafusos, isso é uma coisa normal. Eu já faço isso tem muito tempo. A placa está bem suja, está vendo? Rádio de caminhoneiro normalmente pega muita poeira. Então é ideal que você melhore a proteção da placa e vernizando a placa. Não corre risco. Ele nem afastou a lâmpada não. Ele só tirou a lâmpada, colocou um LED por cima ali de qualquer jeito. Colocou um capacitor aqui para poder melhorar um pouco a transmissão. Esguelou. Esticou as bobinas. Tem que voltar isso aqui para o normal. Porque senão dá aquele problema no espectro analyzer. O rádio fica espalhando. Alterou de cá também. Sem fazer da forma correta. Fixou. Que legal a placa de eco. Podia usar um fio mais compatível, mas tudo bem. Enfim. Fiz a modificação de AGC aqui em cima também. separou, estourou a cabeça ali do trimpote. É... Pedra a ser lapidada, né? Uma pessoa que mexeu não fez de tudo errado, né? Só não tem muito capricho. Não entende bem qual é o funcionamento da placa. Então fez o jeito dele, né? O jeito que ele sabe fazer. Bem a moda... Moda requeoparta, né? Não é um problema. Mas de qualquer forma... É um processo reversível. Eu acredito que dá pra... Deixar esse rádio aqui nos trinks. Vou fazer aqui as modificações que devem ser feitas. As que eu julgo necessárias. E já trago pra vocês o rádio pronto. Com as modificações, ok? Antes de... Continuar com as modificações. Eu vou conectar aqui o microfone. Vamos ver aqui o consumo do rádio. Alô, alô, testando um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Alô, testando um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Ele tá com 4.2A de consumo em amplitude modulada e... 8.35W com 21W de SSB. Daqui a pouco eu volto. Tem um detalhe aqui. Eu tô tentando tirar o flat cable. O cara colou o flat cable, cara. Colou. Eu tenho que tirar todo o chicote aqui do flat cable. Porque ele colou o flat cable aqui. Deixa eu te falar, hein? Muito difícil. Tirei aquele LED. Um LED pequeno de 5.000 mcd. E vou colocar um LED aqui de 25.000 mcd. Protegido pra não ter risco de fechar curto aqui na placa. Da forma correta com o autorretrátil. Eu uso três. Um pra parte negativa. Um protegendo aqui o resistor. E um protegendo os dois. Fazendo tipo um espaguete mais rígido. Tá vendo? Não tem risco de curto. Outro papo na instalação. Tá vendo? Gostaria de frisar aqui. Que quem mexeu no equipamento. Cometeu um acidente aqui no equipamento. Corrompendo. Afetando inclusive a trilha aqui da alimentação. Não sei se você consegue perceber. Que essa trilha tá com uma cola aqui em cima. O correto seria. Recuperar a trilha. E envernizar a placa. Porque o próprio verniz. Serviria de fixação aqui pra. Proteger a trilha. E não passar essa cola aqui. Eu vou tentar remover essa cola. E proceder da maneira correta. Ok? Pronto. A trilha foi recuperada por completa. Pode perceber. Não tem necessidade de passar cola. Do jeito que tava aqui. Parecia. Pedaço aqui de ping pong. De coma de mascar. Não precisa disso. Porque depois eu vou envernizar a placa toda. E a proteção. Ela se dá por conta. Justamente do verniz. Que vai proteger. Endurecer isso aqui. Mais do que já tá. Eu refiz ela todinha com solda. Moldei aqui de novo. Pra não ter risco aí de subvoltagem. Eu vou fixar o relé box. E instalar também aqui o par de coolers. De forma que nas modificações o equipamento fique sempre frio. O relé box já foi instalado. Os coolers também. Proceder agora com a lavagem da placa. De forma que possa proceder com as modificações na PCB. A placa já foi lavada. Completamente restaurada. E retrabalhada. Agora eu vou envernizar essa placa pra mantê-la protegida. Lembrando que esse rádio quando chegou aqui. Tava nessas condições aqui. Toda a placa. Toda a PCI. Aí evita. Olha bem. Evita que essa poeira com o tempo e a umidade. Possam causar uma camada de sujeira aqui por cima. Que possa vir a queimar o equipamento. Ok? Pronto. A placa já foi envernizada. Agora é só esperar secar. Você consegue perceber que tem um brilho molhado. De fato existe. Porque o verniz ele mantém uma camada de proteção. Justamente para não correr risco de fatores externos chegarem aqui nos contatos da PCI. O verniz está seco. A película de proteção. Já está no lugar. Eu queria mostrar para você que nos acompanha. Seguinte. Você lembra que no início do vídeo. Tinha uma cola aqui. Para poder segurar essa primeira trilha. Essa primeira trilha aqui. Ela fecha contato da primeira com a segunda aqui. Na chave de liga e desliga do rádio. Há algum momento. Então completando aqui. Em algum momento. No uso aqui do equipamento. Quem mexeu no rádio. Deu um vacilo. E fechou um curto. Então essa trilha foi rompida. A pessoa. Deu uma soldinha. Passou uma cola. O que que eu faço aqui de diferente. Não é que o meu serviço é melhor. É diferente. Porque. Quem está olhando aqui. Não está vendo cola aqui. Sabe. Não. É tão escancarado. Está vendo o brilho. Então. Eu dou umas duas mãos aqui de verniz. Para que essa trilha fique novamente fixada. Aqui na PCB. De forma que com o tempo. É. Não venha. Ser prejudicado também por conta de umidade. A umidade. Com o morfo. Costuma acumular muito aqui na parte de trás. Justamente pela entrada aqui da placa. Aqui nem tanto que é fechado. Mas pode ocorrer. De algum momento. No uso do equipamento. Acumular poeira aqui em cima. Ou perto do PLL. Então a gente. Se preocupa. Em colocar essa película. Justamente para não acontecer. Esse tipo de risco. E aqui. Como estava prejudicado. Eu refiz toda a trilha com solda. Está vendo. Toda ela. E depois. Eu dei duas mãos de verniz. De forma que. Ela fique novamente fixa. Sem risco de se mover. Com o serviço. Eu tenho certeza que ficou bem feito. Eu tenho absoluta convicção. Que ninguém vai mexer nesse rádio. De novo. Então. Vamos aos testes aqui. De potência do equipamento. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro no modo. SSB. Olá. 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 Alô. Alguns testando. 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 51. Boa ideia. Olá. Olá. Está com eco ligado. Deixa eu ligar o eco. Olá. Alô, alô, testando 1, 2, 3, 4, olá, olá, olá Alô, 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 testando Olá Deixa eu dar um zoom aqui Olá, olá Vamos ver o bip 50 watts De pico máximo E 45 watts de modulação Fazer a leitura hold aqui Alô, alô, testando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Mesma coisa lá, 49 watts Alô, alô, testando 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Alô, 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 testo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Olá, olá, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Beleza Então vamos aqui A leitura em amplitude modulada Potência aberta 15 watts de portadora Alô, alô, alô Alô, 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 teste 1, 2, 1, 2, 1, 2 Alô, alô Olá, olá Olá Alô, alô Alô, alô Está dando quase 40 watts ali de pico Alô, alô, alô Alô, alô Olá, olá Isso mesmo, quase 40 watts de pico Olá Alô, alô, alô Alô, alô Olá Alô, alô, alô Alô, alô Olá, olá, olá Alô, alô Alô, alô Alô, alô Ligar aqui o monitor de serviço Vamos ver que é potência fechada enquanto isso Alô, alô, alô Testando Potência fechada Ou fechei o RF game Não está certo Alô, alô, alô Alô, alô Testando Olá, olá Alô, alô Peraí, eu acho que está desconectado esse negócio aqui Eu acho que está desconectado esse chicote É, por algum motivo ele desconectou Peraí Pronto É porque eu coloquei abraçadeiras novas aqui Então eu dei uma rochada nas abraçadeiras Aí deve ter soltado o chicote Alô, alô Testando Um, dois, três, quatro Então potência fechada Alô, alô Está vendo lá, três watts e meio Alô, alô, alô Alô, alô, alô Alô, alô, alô Quando você fala ele vai a 20 watts Então dá para você trabalhar com rádio Com a potência fechada, tá? Aí se você for abrir a potência aqui, ó Peraí Alô, alô, alô Testando Já sabe, dá picos ali de 40 watts Alô, alô Alô, alô Esse aqui é bem pão duro, né? Alô, alô Alô, alô Picos de 40 watts Alô, alô Alô, alô Olá Alô, alô Olá Alô, alô Fazer o teste aqui no monitor de serviço Espectro Analyzer Estou na banda D Canal 20 Alô Olá Alô 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 Que negócio avança, né? Ficar muito forte Deixa eu mudar a escala aqui Escala de 200 MHz Perfeito Rádio sem emissão de espúrios Perfeitinho Lembrando que Na divisão de 1 MHz Isso aqui equivale A muito mais do que A quantidade de canais Que esse rádio tem aqui na frequência, tá? Deixa eu afastar aqui Aqui Vale a muito mais, ok? Então vamos à revisão de funções Os filtros foram substituídos É de praxe Eu esqueço de falar nisso Porque já faz um automático Essa filtragem de computação rápida É a primeira coisa que eu faço Quando chega aqui Ah, então eu tive a preocupação De refazer essa trilha A instalação do Hellebox Tá vendo? Dos coolers Se futuramente você precisar Fazer manutenção É só cortar Tirar, lavar Colocar no lugar de novo Não esquece de dar uma gotinha de óleo O Julimar me perguntou Qual óleo que eu gosto de usar Eu particularmente, Julimar Eu gosto de usar óleo de bicicleta Só que não é óleo de máquina, não Vou te mostrar aqui Quando eu faço manutenção Eu uso esse óleo aqui Entendeu? É lubrificante Top Pra bicicleta Entendeu? E fica muito bom Porque ele não pega poeira Se você colocar óleo de máquina ali Você vai fazer lambança Tá ok? Esse óleo aqui é um óleo vermelho Ele tem cheiro de calminex Aquela pomadinha de boi Tá bom? Então RF gain foi retrabalhado Aquele retorno Foi retirado Você tem um talkback Que é original do rádio Ok? Aquele retorno ali Obriga você a ficar com o retorno direto ligado Não precisa Se você quiser ligar o eco que você liga Independente do retorno Se quiser mudar o seu bip Liga o retorno Não tem? Não entendi a função prática daquilo ali Coloquei o LED aqui De 25 mil MCD Ok? O RF gain foi retrabalhado Esse rádio estava bem fora de frequência A recepção dele não estava tão boa assim Com a substituição dos filtros de computação rápida O rádio ficou show Ok? A proteção na placa com verniz também faz a diferença O colega que unificou a sintonia também Ele deixou um curto aqui na PCB Eu não sei se você conseguiu perceber Que a sintonia desse rádio em SSB estava comprometida Estava comprometida Ok? Substituí alguns abraçadores aqui Porque eu tive que mexer aqui na parte interna do equipamento Principalmente na parte de frequência Na recepção Então Não tinha como deixar do jeito que estava Eu vou condicionar essa placa de bip Num ponto que fique mais próximo A originalidade do equipamento Pra O negócio ficar legal O colega aí gosta de uma fita vermelha Uma fita é tão vagabunda Que a lamela Não desgruda não Nossa senhora Consequentemente está pegajoso O negócio está grudando Está vendo Usou fio grosso Para poder Acionar a chave De liga e desliga Vou colocar um negócio Fique E cause menos ruído Ruído no sentido de impacto visual Fazer um serviço melhor aqui Pronto Pronto Coloquei um fio compatível Tirei aquela porqueira Que estava aqui Agora vou tirar essa porqueira Fazer um negócio direito Fazer um negócio direito E aí Depois da palá Que carinho Sou eu Oh meu Deus Muito difícil Fazer o seguinte Vou higienizar a placa Pera aí A placa foi higienizada Assim como o serviço Foi todo higienizado Então vou fechar aqui Cumprir comprometido Fazer os testes aqui Fazer a revisão aqui De funções então Potência Transmissão Recepção Esse rádio Está com a potência Do jeito que eu te falei 15 watts Amplitude modulada Batendo uns 40 ali De portadora mesmo Quando você fala Ele impulsiona a portadora Ficou muito forte Está para qualquer prova Se você quiser fazer algum teste Na sua cidade Desde que você respeite Os lacres de proteção Aqui Do meu serviço Então Como eu disse Se você quiser fazer algum teste Fazer algum vídeo Vai ser legal pra caramba Você fazer isso Desde que você respeite Aqui o lacre de proteção Antes de violação Ok? Para você também Não perder garantia do serviço Tá bom? Faça os testes Se quiser Coloca na internet Tem gente aí Na sua cidade Que gosta de fazer isso Já fizeram um vídeo Denegrindo a minha imagem Cara Recebeu Me enviou um rádio pra cá Mó bomba Coloquei o rádio funcionando Deixei o rádio 100% Aí ele colocou na internet Como se fosse um falso upgrade Rolou um monte de bosta O cara não tem capacidade técnica Pra poder instalar Uma placa de bip Mete uma fita vermelha Uma abraçadeira Sabe usada Te cobra a cara Pra colocar um LED Sem colocar sequer Uma proteção aqui no LED Pra não fechar curto Estoura sua trilha Faz um monte de cagada Na placa Pra poder falar do meu serviço Cara, olha isso aqui Pelo amor de Deus Vai trabalhar Vai fazer o seu Sem encher o saco de ninguém Falou, Irineu Vai crescer como profissional E como gente Você não vale nada Então tá aí, cara Seu rádio tá pronto A toda prova Vou te mostrar aqui de novo Vou te mostrar aqui de novo Potência Tá aberta Alô, alô, alô Olá 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 50 watts SSB Amplitude modulada Olá Olá Alô, alô Alô, alô Alô, alô 15 watts com 40 de pico Olha aqui a fonte Alô 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 Se quiser fazer algum teste Não tem problema Faça o teste Respeitando o lacre Tá bom Pode expor o lacre Aí não faz mal não Tá bom, meu querido Um abraço Seu rádio tá pronto Infelizmente Você mandou esse rádio aí Pra uma pessoa Antes que não sabe Nada de rádio O cara fez um montão De lambança Aqui na sua placa Mas foi tudo corrigido Ok Seu rádio tá te lindo Muito bom Tá com áudio Muito show, cara Todo mundo vai elogiar Eu tenho certeza que vai Então já sabe Se você precisar de alguma coisa Pxjf.com.br Você envia sua dúvida Ou envia pelo Whatsapp Tive que mudar de câmera aqui Porque a bateria dele Arriou, tadinha Tá? Tá idoso O DDD é 032 O telefone é 991499828 Tá aqui na sua tela 991499828 Agende agora seu serviço Pra ficar igualzinho esse aqui Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Conte com o seu like Aqui no Youtube Música 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 Música